Gente, vamos para a palavra de Deus agora, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo nessa noite, em Juízes no capítulo 7 e no versículo 4, Juízes capítulo 7 e versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, faça-os descer até as águas e ali eu os provarei para você, aquele quem eu disser este irá com você, esse de fato irá com você, porém todo aquele quem eu disser este não irá com você, esse não irá, pai nós te agradecemos por esse tempo que nós possamos ter agora de comunhão entre irmãos e mais importante Senhor, ouvindo a tua palavra nessa comunhão, partilhando do pão nessa mesa onde nossos olhos se abrem, nosso coração está aberto, a nossa mente está atenta a tua palavra, vem falar conosco Senhor, que toda a voz humana, ela venha se emudecer, a se calar, a começar pela minha e que tu ministre o teu coração Espírito Santo, porque nós queremos te conhecer e te fazer conhecido, em nome de Jesus, amém. Gente, essa história que nós estamos vendo aqui é uma história de um homem que você já ouviu falar provavelmente, Gideão, e a gente começou mais lá no final da história dele, a gente já vai ter um background, a gente vai entender como a gente chegou aqui, mas a gente começa lendo Juízes, capítulo 7, no versículo 4, Deus dizendo a Gideão que tinha povo demais com ele, era muita gente, que Deus queria fazer uma seleção, ele queria fazer um recrutamento menor. E nós como alcance jovem, nós temos ouvido de Deus que esse ano é o ano da colheita, nós temos ouvido que esse é o ano da colheita, e Rafa, o que tem a ver profundo com colheita? Tem tudo a ver profundo com colheita, porque você não pode colher se primeiro você não foi profundo, não tem como você colher se você não afundou uma semente numa terra. Como a gente leu aquele versículo, quando a gente ouviu aquele versículo lá, de Lucas capítulo 5, versículo 4, Jesus diz, vá para onde é mais fundo e lance suas redes, é lá na profundidade em que você vai encontrar a colheita de Deus. Então a gente precisa ir profundo em Deus, e colheita tem a ver com a história de Gideão, porque até então eu nunca tinha me atentado o que de fato acontecia na história de Gideão, o que poderia relacionar Gideão com colheita. Mas a gente, como alcance jovem, e quem estava aqui no primeiro culto do ano, nós falamos sobre Noé, sobre essa grande colheita que está vindo, as últimas chuvas, o pastor Luciano Subirá tem falado a respeito disso nas pregações dele, a gente tem sentido esse momento escatológico e a gente acredita que a gente tem uma esperança e uma expectativa muito grande do que Deus está fazendo, você está feliz com o que Deus está fazendo, amém? Você está com o coração com expectativa, e cara, eu sinto que cada semana que se passa, o sobrenatural que terminou, eu sinto que Deus está chamando a gente para um lugar mais profundo, eu sinto que Deus está chamando a gente para ter uma percepção mais de que Deus está nos levando, empurrando para esse lugar, nos chamando para esse lugar, e eu sinto que tem sido um tempo que Deus está falando a muitas pessoas de jeitos diferentes a mesma coisa, sobre um tempo em que Deus está levantando os seus ministros, e é o que sábado passado Deus falou ao meu coração aqui, e nós estávamos num momento de adoração, a Demétria estava tomada, cara, e era um momento que ela não estava ministrando tanto assim com o microfone, e naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração, falando Rafa, eu estou separando os meus ministros como Gideão e os trezentos. Eu confesso para vocês que eu nunca preguei sobre Gideão, não era uma palavra que eu conhecia muito profundamente, a história de Gideão, eu sabia os detalhes da história, mas nada que eu tivesse estudado e aplicado, e eu comecei durante a semana a falar com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar ao nosso coração a respeito disso? Deus está levantando os seus ministros, eu estou separando os meus ministros como Gideão e os trezentos, e eu fui até as escrituras, e a gente começa com a história de Gideão em números no capítulo 6, no versículo 1 e 3, se você puder acompanhar com a gente aqui, Juízes capítulo 6, no versículo 1 a 3, vai começar a contar a história de Gideão, e diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos medianitas, os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste, deles as invadiam. E quando eu li esses três primeiros versículos, para te explicar o contexto, o povo do Senhor já tinha saído do Egito, tinha peregrinado durante 40 anos, o Senhor fez com que eles entrassem com vitória sobre Jericó, e eles começaram a conquistar alguns povos ali, e nesse tempo não existia rei sobre Israel, não existia um homem que reinava sobre eles, então alguns homens inspirados por Deus se levantavam como juízes. Você vai lembrar muito bem de Sansão, a história dele é uma das histórias mais conhecidas, Sansão foi um dos juízes, e a gente vai ver na palavra de Deus que esses juízes que se levantavam, eles se levantavam de tempo em tempo, porque cada vez que se levantava um juiz, Deus dava livramento ao povo, mas quando o povo se voltava aos deuses dos Amorreus, a Baal, a outros deuses, o Senhor tratava com o povo dele, então eles passavam um tempo de dificuldade, um tempo de serem trabalhados pelo Senhor, e o Senhor depois levantava, quando ouvia o clamor deles, eles se arrependiam, o Senhor então levantava um outro libertador que era juiz naquele tempo. E a gente viu aqui que durante sete anos, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do Oriente, eles estavam apertando o povo de Israel, eles estavam dominando sobre o povo de Israel, por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que eles tinham se voltado a outros deuses, eles tinham dado as costas para o Senhor. E foi no versículo 3 que o Espírito Santo falou comigo a respeito disso, a respeito de que o que tinha a ver Gideão com o tempo da colheita, e eu fui ver um comentário bíblico em casa, e olha o que o comentário bíblico diz sobre João, versículo 3 do capítulo 6 de Juízes, perdão, eu vou ler de novo Juízes 6, 3 para você entender, diz assim, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os Midianitas, os Amalequitas, os outros povos da região, a leste deles, as invadiam. E no comentário bíblico em casa, eu li, estava escrito assim, invasão na época da colheita. Era muito importante escolher a época certa para a invasão. Se a colheita já houvesse acontecido, os aldeões teriam estocado e escondido os cereais e poderiam conter mais facilmente o ataque. Se o cereal ainda estivesse no campo, o invasor teria amplas provisões e os aldeões ficariam sem nada. Este fato indica que em meses de abril ou maio eram épocas mais propícias para as invasões, pois as aldeias seriam facilmente arrasadas se fossem privadas do seu suprimento anual de cereais. Gente, olha só que incrível, existia um tempo estratégico em que os inimigos do povo de Deus se levantavam contra ele, e quando era? Antes da colheita. Depois que eles semeavam, um pouco antes, quando estavam crescendo os campos, os inimigos, eles iam contra o povo de Israel perto da colheita. Por quê? Porque se eles conseguissem dominar a colheita, eles conseguiriam se apossar dela, eles impediriam que o povo de Deus pudesse ser abastecido e eles dominariam com facilidade. Os próximos versículos dizem que eles matavam gado, eles matavam bois, eles vinham, a Bíblia diz nos próximos versículos que os amalequitas e os midianitas eram como uma nuvem de gafanhotos e destruíam tudo ao seu redor. E quando eu li isso, foi justamente o que conectou meu coração e o Espírito Santo disse, Rafa, você precisa prestar atenção, porque é o ano da colheita? Sim, mas é nesse ano que você precisa se fortificar, porque é perto da colheita que o inimigo vai querer dominar. Você está comigo? E é por isso que eu comecei a entender que o senhor estava falando sobre recrutamento, e cara, eu comecei a conversar com vários líderes aqui, e todos eles falando que Deus tem falado ao coração dele sobre recrutamento, sobre alistamento, e o que acontece na história de Gideão? Gideão é alguém que Deus vai recrutar para um momento próximo à colheita. E aqui a gente entra na história. A Bíblia vai dizer, lá em Números, no capítulo 11, e vai começar a falar sobre, no capítulo 6, no versículo 11, vai começar a falar sobre a história de Gideão. A Bíblia vai dizer assim, Gente, antes da gente falar sobre o anjo do senhor, esse versículo é muito interessante, porque ele está, na sequência, dizendo que o povo estava durante sete anos sendo oprimido, então eles clamam ao senhor para que o senhor os liberte, e Deus levanta um profeta e diz, olha, vocês estão vivendo isso porque vocês se voltaram a outros deuses. Eu disse para vocês, não seguirem os deuses da Morreus, mas vocês não me ouviram. Então o primeiro passo para que Deus pudesse restaurar a nação e livrar eles das mãos dos inimigos, era arrependimento. E logo em seguida, tem Gideão, e ele está malhando, a Bíblia diz que ele está malhando o trigo num lagar, e tem um anjo sentado debaixo de uma árvore que se parecia um carvalho, era uma árvore muito grande. E, gente, para quem não sabe, lagar não era lugar de trabalhar com trigo, não era lugar de debulhar trigo, de malhar o trigo. O trigo, ele era trabalhado num lugar que eles chamavam de eira. Eira. Eira é um campo aberto, era um campo aberto em que ele poderia espremer as sementes de trigo, e ele jogava para cima, e quando ele jogava para cima, o vento soprava a casquinha e o joio, e o que era trigo ficava na eira. Você está comigo? Era ali que trabalhava no trigo. Só que a Bíblia vai dizer que Gideão está num lugar de prensar uvas, e o lugar de prensar uvas se chama lagar. O lugar de prensar uvas era um recipiente que era formado, eles encontravam uma rocha, eles tinham que aprofundar essa rocha, eles trabalhavam na rocha, eles talhavam a rocha, e aí eles faziam como se fosse um retângulo grande, numa profundidade que eles pudessem entrar e colocar uvas dentro, porque os homens iam pisar dentro dessas uvas, não parece muito higiênico, ainda bem que o pessoal não faz mais isso hoje. Mas eles pisavam nas uvas para que as uvas pudessem ser espremidas, e então o suco da uva, que depois se tornaria vinho, ele escorria, eles faziam um furo na parte inferior dessa pedra para que pudesse escorrer para outro recipiente. E Gideão está debulhando e está malhando trigo num lugar que não era comum e não era um lugar para debulhar. E a Bíblia vai dizer que ele está debulhando trigo nesse lugar para escondê-la dos medianitas. Gideão, ele está num momento difícil, era um momento em que os inimigos viam se apossar da colheita e Gideão está malhando trigo no lagar. E gente, talvez alguém possa ter passado e dito para Gideão assim, Gideão, você está muito doido, cara. Não é aí que se debulha o trigo, não é aí que malha o trigo, aí é lugar de prensar uva, de apertar uva. E, cara, a primeira coisa que eu vejo na vida de Gideão, cara, Gideão, ele estava fazendo o que outros não estavam fazendo. O que Deus precisava para recrutar alguém? O que Deus estava buscando num momento em que se aproximava a colheita e o inimigo estava se levantando? A Bíblia vai dizer que os inimigos se levantaram contra o povo de Israel e, de repente, vai contar a história desse homem, o que Deus viu nesse homem. E a primeira coisa que eu vejo é Gideão está fazendo o que outras pessoas não estavam fazendo. Talvez uma pessoa pudesse passar para o Gideão e falar assim, cara, não é aí que faz isso, você está fazendo o que ninguém está fazendo. E os céus responderam para Gideão, cara, porque você está fazendo o que ninguém está fazendo, você vai viver o que ninguém está vivendo. E, cara, só assim que a gente vai conseguir entrar e viver no sobrenatural de verdade. Quando a gente estiver fazendo o que a maioria não está fazendo. Quando a gente sair desse lugar de esperar que outros façam, dizendo assim, cara, não, eu vou fazer. E Gideão está ali. E o anjo aparece, esse anjo está sentado, está vendo? Gideão está ali, dentro do lagar, malhando trigo. E, de repente, a Bíblia diz que esse anjo se aproxima de Gideão. Ele aborda Gideão e diz assim, homem valente, guerreiro de Deus. Na tradução que a gente vai ler aqui. Ele diz assim, ele diz, o anjo do Senhor disse para ele. Então, o anjo do Senhor apareceu ao Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí Gideão responde, ah, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, porque acontece tudo isso? Onde estão as suas maravilhas? Todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Cara, olha que louco essa história. Um anjo aparece para Gideão e Gideão não percebe que é um anjo. Porque se ele percebesse que era um anjo, como todos os outros homens da Bíblia que foram encontrados, se encontraram com um anjo, teria tremido na base, né? Esse anjo, provavelmente, ele não estava transformado como um anjo. Ele parecia como aqueles anjos que às vezes apareciam alguns homens, como apareciam Abraão. E a gente vai vendo os versículos para frente que realmente Gideão não sabia que era um anjo do Senhor. Esse anjo chega e fala, guerreiro. E Gideão fala, Deus é contigo. E Gideão responde, se Deus é conosco, onde estão as maravilhas que a gente ouviu dos nossos pais? E, cara, é maravilhoso que Gideão estava fazendo o que ninguém estava fazendo. Isso a gente viu, a gente entendeu. E ele disse, você é um guerreiro. E, cara, com certeza Gideão não entendeu aquilo, talvez, como um recrutamento, mas era um recrutamento. Por que era um recrutamento? Porque, cara, eu estava meditando nesse versículo e entendi algo. A Bíblia vai dizer que Gideão estava fazendo isso no lagar, porque ele está protegendo o trigo. Ele não estava protegendo a si mesmo. O lagar você podia tampar. Eles tampavam o lagar para que não caísse nada sobre as uvas depois, para que pudesse fermentar aquele suco. Talvez Gideão estava dentro desse lagar debulhando o trigo, porque ele estava protegendo o trigo. A Bíblia vai dizer, inclusive, naquele versículo que nós lemos. Diz que ele estava se escondendo porque, ó, ele foi malhar trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Não o Josué se esconder dos medianitas. Esconder o trigo dos medianitas. A gente precisa entender isso, cara. Gideão foi até as últimas consequências. Ele estava dizendo, eu preciso segurar essa colheita. Eu preciso fazer com que essa colheita não se perca, não se queime, não seja dominada pelo inimigo. Ele se colocou numa situação muito arriscada e delicada. Por causa do quê? Por causa de uma colheita. Gideão colocou sua vida em risco por causa de uma colheita. Muita gente fala que Gideão estava covarde, se escondendo. Não, Gideão não estava se escondendo, ele estava protegendo o trigo. E o tema dessa mensagem é até as últimas consequências. Porque as pessoas que Deus vai usar, cara, que Deus está recrutando para o próximo tempo, são aqueles que vão até as últimas consequências. Gideão está protegendo a colheita e arriscando a sua vida. Não importa os riscos ou as consequências, eu não deixarei que essa colheita seja roubada ou destruída. Você está comigo? Eu sinto que Gideão falou isso. Essa é a primeira coisa que eu vejo na vida de Gideão. E aí o anjo fala para ele e ele pergunta, de onde estão as maravilhas que a gente ouviu dos nossos pais? E essa é a segunda coisa que eu vejo na vida de Gideão. A primeira é o quê? Um cara que estava fazendo o que a maioria não estava fazendo. E a segunda coisa que eu vejo é Gideão estava inconformado, amigo. Meu irmão, Gideão estava inconformado. O senhor é contigo, guerreiro, valente? Ele fala, se o senhor é com a gente, onde estão as histórias que nossos pais nos contaram a respeito de como ele livrou com o Monforte no Egito? A gente está na mão dos midianitas. Era um cara inconformado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso inconformismo, ele pode levar a gente para um lugar de murmuração? Ou ele pode levar a gente para um lugar de transformação? Cara, como eu me encontro com gente que fala, pô, cara, não dá mais, não dá mais para ir na igreja. Como assim, cara, não dá mais para ir na igreja? Não, cara, pô, só tem hipócrita lá. E aí eu falo, cara, mas sempre tem espaço para mais um. Eu estava essa semana e alguém falou assim, cara, meu irmão fala para mim o seguinte, meu irmão fala para mim, pô, cara, esse lugar que você vai aí, só tem gente que não presta. Aí eu peguei e falei para ele, falei, cara, quando o teu irmão fala isso, fala para ele bem assim, mano, é verdade, é diferente de que a gente sabe que não presta sem Jesus. Por isso que a gente se une naquele lugar, porque só em Jesus a gente presta, glória a Deus. É só com Ele que tem valor na nossa vida. Só que às vezes, cara, eu vejo gente que chega e fala bem assim, Rafa, poxa, não dá mais, cara, não dá mais porque eu percebo que ninguém me busca. Faz duas semanas que eu não apareço na igreja e ninguém me busca. E aí eu pego e falo bem assim, cara, mas eu não sabia que você era novo convertido. Ele fala, não, cara, pô, eu nasci na igreja. Aí eu falo meio assim, mas assim, você estava impossibilitado de vir? Você estava sem telefone, sem celular? Porque, cara, eu não consigo enxergar todo mundo que não está aqui hoje. Não tem como, ninguém consegue enxergar todo mundo. Uma semana, duas que não foi, às vezes você tem algum compromisso, você não vem, está tudo bem. Mas a gente adivinhar. Falei, cara, os adivinhos não adoram o reino de Deus, cara. Deus abomina a adivinhação. Fala com a gente, cara, abre o coração, cola junto, senta perto. Deus está no encontro. Jesus se manifesta no encontro. A gente cantou, a partir do pão, os nossos olhos se abrem, é só no encontro. Só existe cura dentro do corpo, não existe outro lugar. Só existe transformação dentro do corpo. Então, a minha pergunta, cara, que eu faço para todo mundo que chega para mim com um problema, e está tudo bem, cara, você pode chegar com um problema, eu pergunto, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer a respeito? Não, porra, a gente não, cara. Estou muito cansado. Ô, mano, você me traz o problema, me ajuda. Você está comigo? Poxa, Rafa, ia ser tão legal. Se a gente fizesse tal, fechou, mano, corre atrás, vamos fazer isso aí. Não, porra, mas eu? É, cara. A gente é uma família. É um reino de sacerdotes, glória a Deus. Gideon estava inconformado, cara. Gideon estava inconformado. Gideon não falou bem assim, ah, cara, não adianta, não adianta a geração TikTok, não adianta, não me ouve. Não, cara, adianta sim. Vai para cima. Deixa Deus te dar estratégias. Vamos ganhar essa colheita, você está comigo? Tem como. Cara, como eu fico feliz quando chegam jovens para mim, e chegam, cara, é benção demais. E falam assim, Rafa, a gente pode na igreja orar? Eu falo, meu Deus, claro que pode na igreja orar, cara. Glória a Deus. Como eu queria que todo mundo chegasse e falasse, cara, vamos para a igreja orar. Rafa, vamos para o presídio. Rafa, vamos ganhar o mundo. A gente estava em reunião falando sobre os universitários. Cara, vamos equipar os universitários. Vamos. Você está comigo, glória a Deus? Vamos. Gideon estava inconformado. Ele disse, se o Senhor está conosco, o que aconteceu com as maravilhas que nossos pais nos contaram e nos disseram? Nosso inconformismo pode levar a gente para um lugar de murmuração ou pode levar a gente para um lugar de transformação. E aí, cara, quando o anjo fala, mas eu vou usar você. Eu vou usar você para derrotar os midianitas. E você vai derrubar eles como se fossem um só homem. E aí Gideon fala para ele, mas eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a menor de todas as tribos, a minha família é a menor da nossa tribo e eu sou o menor da minha casa. Tipo assim, ele se colocou debaixo, 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 né? Ele falou, minha tribo é a menor das tribos, minha família é a menor da tribo e eu sou o menor da minha família. E o anjo falou, eu vou usar você, você vai na minha força. Gideon estava inconformado, mas ele não estava tão animado assim. E está tudo bem. Você está comigo? A conversa de hoje, a gente pegar e orar o Senhor que nos batize com essa angústia, com esse inconformismo de como nós estamos vivendo a nossa vida, porque sempre há águas mais profundas, glória a Deus. Cara, e Deus quer nos levar nesse lugar, Deus quer nos chamar a esse lugar. E aí ele diz assim para o anjo, olha, eu peço que você não vá embora. Então, se é de Deus mesmo essa palavra, ele diz, eu peço que você não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque a diante de ti essa oferta. E o Senhor respondeu, estarei até, esperarei até você voltar. Aí olha só que interessante, Gideon foi para casa, preparou um cabrito e uma rouba de farinha, fez pães sem fermento. pôs a carne num cesto e o caldo numa panela trouxe para fora e ofereceu-as a ele sobre a grande árvore. Cara, a Bíblia vai dizer que Gideon fala bem assim, tá, então se essa palavra é de Deus, deixa eu trazer uma oferta para comprovar essa palavra de Deus. Ele foi para casa, ele pegou um cabrito, ele preparou um cabrito e a Bíblia diz que ele fez uma rouba de farinha de pão. E vocês já sabem que eu sou meio fora, né? Tipo assim, eu sou meio fora da curva porque eu falo bem assim, cara, quanto que é uma rouba de pão? Geralmente, a gente não se preocupa muito, mas eu fui pesquisar que uma rouba de pão no hebraico é uma efa. Te ajudou, não ajudou? Tá ligado já, né? Então vamos pular o próximo ponto. Uma rouba é uma efa. Uma efa era de 20 a 40 litros. Aí eu falei, não, peraí. Tu tá dizendo que o cara fez de 20 a 40 litros de farinha de pão? Se a gente pegar o mínimo que é 20 litros e converter em quilos, a gente poderia falar que seria 10,5 quilos mais ou menos. 10,5 quilos é farinha pra caramba, sim ou não? Quem já fez pão aí na vida? Levanta a mão. Deixa eu ver. Nossa, cara, uma galera já fez pão que da hora. Glória a Deus. Vamos fazer pão. Gente, com 10,5 quilos você faz pão? Faz pão parrodo, né? Eu perguntei pra dona Ivani, que é uma senhora abençoada, líder de célula aqui da casa, que ela sempre faz um pãozinho gostoso aqui na igreja. Eu perguntei, dona Ivani, quantos pães dá pra fazer com 10,5 quilos? Ela falou, ixi, um pão que alimenta mais ou menos cinco, seis pessoas, grandão, eu faço com meio quilo. Então, 10,5, vocês gostam quando eu faço conta, né, Júlia? 10,5 quilos dá quantos pães? 20 e... Três? Um? Só pra testar vocês, eu sabia que era 21, galera. 21 pães. Ah, Rafa, mas era sem fermento. Tudo bem que era sem fermento, mas assim, vamos na nossa realidade. 21 pães, cara. O cara tá levando por um cara que ele não sabe que é anjo. Agora, deixa eu perguntar pra você, o cara tá escondendo o trigo, malhando um trigo. Quanto tempo demora pra malhar 10,5 quilos de trigo, cara? Ele não tinha trigo em abundância. Ele fala, se essa palavra é de Deus, eu tô inconformado. Primeiro, eu tô fazendo que ninguém tá fazendo. Segundo, eu tô inconformado. Recebi uma palavra de Deus, eu não vou esperar ela acontecer, eu vou falar, cara, eu vou comprovar essa palavra, você me espera aqui que eu vou trazer uma oferta pra você. Quem ouviu a palavra do pastor Luciano no último domingo? Meu Deus, que palavra aquela, né, cara? Eu vejo isso na vida de Gideão, eu vejo Gideão saltando e falando, você é meu pai, duvido que você me deixa cair. Ele vai pra casa e ele traz 10,5 quilos de trigo nos pães como oferta pra essa pessoa. Talvez ele achou que fosse um profeta. Agora, pra mim é muito estranho, 10,5 quilos. Eu acho que ele levou tudo que ele tinha. Ele falou, vou fazer pão com todo esse trigo que eu tenho aqui em casa. Você tá sentindo um cara que tá falando assim, ó, eu não aguento mais? E como eu amo quando chega gente pra mim falando, eu não aguento mais. Eu falo, cara, graças a Deus que tu não aguenta mais. E o cara fala, por quê, meu mano? Eu falo, porque agora tu vai parar de atrapalhar Deus, irmão. porque enquanto você tá aguentando, às vezes você tá resistindo a Deus. Quando você fala, eu não aguento mais, Deus fala, então você vai deixar eu fazer? Eu acho que Gideão falou, eu não aguento mais, cadê esse trigo? Essa benção desse trigo aqui, vou fazer pão pra esse cara. E leva. E a Bíblia vai dizer que ele coloca em cima de uma pedra, debaixo, ele coloca debaixo dessa árvore, o anjo fala pra ele colocar sobre uma pedra, ele coloca os pães sobre a pedra, ele coloca o cabrito, a carne de cabrito, ele joga ali e aquela oferta se transforma num sacrifício, porque a Bíblia diz que aquele anjo estende a vara, a ponta da vara e sai fogo da pedra e consome o sacrifício. E aquele anjo some. No momento que o anjo some, a Bíblia diz que Gideão fala bem assim, eu vi o anjo do Senhor face a face. Ou seja, ele não sabia que era um anjo, ele ficou sabendo depois. E aí uma voz de Deus disse, ei, não temas, você não morrerá. Vai em paz, fique em paz, você não morrerá. E aí Gideão, ele começa a comprovar e aprovar aquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Gideão estava inconformado e ele foi onde as pessoas não estavam indo e ele entregou o que talvez ninguém ia entregar. 10,5 quilos de trigo num momento em que não tinha trigo. parece a história de Elias, né? Da água que o pastor Luciano falou, que derrama a água. Eu vejo a mesma semelhança de um cara que entregou. E terceiro ponto que eu vejo, Gideão, ele se tornou perigoso, cara. A Bíblia vai dizer que depois que ele faz isso, ele faz uma prova com Deus, Deus responde ele e aí Deus fala para Gideão, Gideão, você vai para a casa do seu pai, você vai derrubar aquele altar de Baal que tem na casa do seu pai, você vai derrubar o post-ídolo, você vai pegar um animal, você vai usar madeira desse post-ídolo, você vai erguer um altar e você vai sacrificar a mim em cima desse altar. E a Bíblia diz que Gideão pega 10 homens e faz isso de noite porque ele temia pela sua vida, ele faz isso de noite, ele quebra o ídolo Baal, ele derruba o post-ídolo, usa a madeira para fazer o sacrifício dele ao Senhor. No outro dia, a Bíblia vai dizer que os homens começam a procurar quem é que fez isso e aí ficam sabendo que foi Gideão, alguém caguetando, alguém foi X9, alguém falou foi Gideão. A Bíblia vai dizer que a tribo chega até a casa de Joás que era pai de Gideão e fala bem assim, traz Gideão aqui para fora porque ele tem que morrer, ele derrubou o altar de Baal, ele quebrou o altar de Baal. Você está comigo ainda? Essa pregação é uma pregação mais positiva. A gente começou no capítulo 1 e a gente já está lá na frente, no 32. A Bíblia vai dizer que o pai de Gideão fala bem assim, ué, ele quebrou o altar de Baal? O que vocês estão lutando por Baal? Se Baal é Deus, que Baal lute por ele mesmo? E no versículo 32 a Bíblia diz por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubal dizendo que Baal dispute com ele pois derrubou o seu altar. Gideão estava perigoso, cara. Mudaram o nome dele falando meio assim, derrubou o altar do ídolo. Então o que? O ídolo cobre dele. O pai de Gideão falou meio assim, é Deus esse cara aí? Esse Baal é Deus? Então Deus que cobre dele. Gideão se tornou perigoso. Ei, quando perguntam pra mim, falam assim, Rafa, o que você acha que está se aproximando da colheita? O que você acha que Deus está empurrando a gente? Eu falo, cara, Deus está empurrando a gente pra ser perigoso. João Batista era perigoso, cara. Elias era perigoso. John Knox era perigoso. A Bíblia vai dizer que, a história vai dizer, a Bíblia não, a história vai dizer que John Knox era um escocês. 1.500. Era um escocês que se levantou e começou a estudar as escrituras no monastério e ele começou a reforma na Escócia. A Bíblia vai dizer que John Knox, a história vai dizer, para, tu não entrou na Bíblia, irmão, segura tua onda. A história vai dizer que John Knox era perigoso. John Knox dizia, um homem com Deus é sempre maioria. Perigoso. A história vai dizer que além da pregação, ele também tinha uma forte vida de oração. certa vez, a rainha Mary da Escócia, católica, disse que temia mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa juntos. Ela falou, eu tenho mais medo desse cara de joelho do que os exércitos da Inglaterra. Você está comigo? Cara, eu estou desesperado. Eu estou inconformado, mas não estou inconformado com você, eu estou inconformado comigo. Eu preciso ser perigoso, cara. Eu não quero ser conhecido no Instagram, no YouTube, eu quero ser conhecido no inferno. Você está comigo? Meu amigo. Sabe uma coisa que John Knox gritava? Ele orava e ele falava, dê-me a Escócia ou então morrerei. Ele falava para Deus, me dá Escócia, senão eu vou morrer. Cara, é horrível o que está acontecendo na Ucrânia. É horrível o que está acontecendo na Ucrânia. Uma guerra é sempre ruim. Mas, cara, eu vi vídeos daquela, eu vi alguns vídeos de mulheres segurando fuzil, cara, com um carrinho de bebê do lado. Eu falei, irmão, isso é até e as últimas consequências. Eu vi uns idosos, cara, eu vi um idoso de 80 e poucos anos que se alistou para defender a Ucrânia. e eu falei, cara, isso é ser perigoso. A gente toma, a gente bate o dedinho no paralelepípedo e a gente fala, eu não quero mais brincar. Ei, Gideão, ele está no lagar, amigo. Lembra que eu falei como é que formava o lagar? O lagar, ele era o lugar onde se prensava a uva. O lagar era uma rocha que eles faziam ela ficar profunda e colocavam as uvas lá para ser esmagada. E aí você talvez pode dizer para mim, você pode falar, Rafa, é muito difícil ser esmagado. Eu falo, cara, eu sei que é. Mas desde que você esteja dentro da rocha, é o lugar mais certo para você estar. Você está comigo? até as últimas consequências. Olha só o que dizem Juízes, no capítulo 6, versículo 33 e 34. A Bíblia vai dizer que nesse meio tempo todos os medianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste se uniram, uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com um toque de trombeta, convocou os abercitas para segui-lo. Cara, sabe quando as pessoas vão... Sabe quando a gente vai convocar e as pessoas vão começar a se juntar? Quando a gente se... O Espírito Santo se apoderar da gente. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Então, com um toque de trombeta, ele conseguiu juntar a nação. Você está comigo? Eu... Eu... Eu, com 19 anos de idade, cara, eu tive uma experiência com o Senhor no meu quarto. Com uma música do Jesus Culture chamado Would You Dance With Me? Você dançaria comigo, amado da minha alma? Toda vez que Deus fala comigo, ele remete a alguma coisa do passado. Quando eu recebi aquela palavra profética, Demetra, ela falou, dance comigo, filho, dance comigo. Eu sabia que era o pai. Porque ele sabe como me marcou aquele dia. Deixa eu falar um negócio para você, cara. Eu tinha 17 anos. Eu tenho 31 hoje. Cara, eu tenho um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso, irmão. Não me dá descanso até que eu veja, até que eu veja a glória de Deus tomando todo esse lugar. Glória a Deus. Deus está recrutando e ele fez isso com Gideão e ele fez isso com esses homens e Gideão... A Bíblia diz o Espírito se apoderou de Gideão. Quando os inimigos se levantaram, o Espírito se apoderou de Gideão. E Gideão tocou a trombeta e juntou os homens. A Bíblia vai dizer que 32 mil homens se juntaram com Gideão. 32 mil homens. O exército amalequita era 135 mil. 32 para 135 já é bem difícil. Aí Deus fala para Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Tem muita gente aí. Juízes capítulo 7, versículo 2, 3. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Cara, era 135 mil povo inimigo que estava querendo conquistar e dominar a colheita que Deus tinha preparado para eles, que eles tinham semeado. E aí, de repente, 32 mil já parece pouco. Deus fala para Gideão, é muito Gideão. Fala quem está tremendo de medo que pode ir embora. Repete comigo, pode ir embora. Não estou falando para você, você não pode ir embora. mas lá no versículo diz, fala para eles que eles podem ir embora. 22 mil foram embora, ficou só 10. Irmão, se 32 já era pouco, para a galera que tinha do outro lado, 10 mil então, eu não sei você, cara, mas se eu estivesse dentro dos 10 que ficaram vendo aquela gente toda ir embora, eu ia falar, rapaz, Gideão, você tem que parar de arrumar essa confusão, cara. É muita gente, 135 mil, mas quando se achou que estava ruim, Deus fala para Gideão, Deus fala para Gideão assim, versículo 4 do capítulo 7, próximo versículo, então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você, porém aquele quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Sabe onde Deus prova? É nas águas. Deus fala, manda eles descerem até as águas, e lá eu vou provar eles, eu vou dizer para você, quem vai e quem não vai. Os 10 mil vão até as águas, quando eles chegam naquele lugar que tinha as águas, Deus vai dizer, Gideão, aquela galera que ajoelhar e botar a cabeça na água para beber, você está imaginando comigo? Eu vou fazer para você, a câmera vai mostrar, ajoelhou aqui, a galera que fazer isso aqui, para tomar água, essa galera você pode mandar embora, mas o pessoal que agachar, pegar na conchinha da mão, e beber, e lamber igual cachorro, esse você separa. Aí eu imagino Gideão torcendo, falando, vai galera, dá uma agachadinha, só faz uma conchinha na mão, vai. E os caras tudo ajoelhando, botando a cabeça debaixo da água, e imagina gente, de 10 mil, só 300 trazem água até a boca. Só 300. E cara, deixa eu falar um negócio para vocês, aqueles homens que foram embora, eram que não tinham nenhuma confiança. Talvez aqueles homens que agacharam, e ajoelharam e colocaram a cabeça, eles tinham a confiança demais. O que também atrapalha Deus. Mas quem estava agachando e pegando, estava vigiando, eu tomo água vigiando. Deixa eu falar um negócio para você, de 32 mil, Deus levou só 300, mas ele levou os melhores 300. Se você pegasse uma balança e colocasse 32 mil, esses 32 mil, 300 eram ali, mas eu não vou fazer a conta agora, fechou? Se pegasse 32 mil aqui, e colocasse aqueles 300 na balança do outro lado, ia pesar mais. Deus só levou 300 de 32 mil, mas eram os melhores 300. Eram os que estavam fazendo o que ninguém fazia, eram os que estavam inconformados, eram os que eram perigosos, você está comigo? Meu amigo, vocês já sabem qual é o maior medo da minha vida? Eu já compartilhei com vocês, mas eu vou compartilhar de novo. O maior medo da minha vida é o saber que Deus está prestes a fazer algo e eu não participar disso. Esse é o maior medo da minha vida, cara. O maior medo da minha vida é eu ficar só olhando o que Jesus está fazendo. Custe o que custar, Senhor. não me deixe de fora. Deus separa os que estão alerta, Deus separa os que estão atentos, Ele separa os que estão sensíveis. Ele separa os que estão se importando, dizendo, cara, o inimigo pode vir a qualquer momento. Eu preciso estar ligado. Não, Rafa, pô, não, relaxa, cara. Ih, vai dar tudo certo. Ele falou, cara, vigi, irmão. Tem que estar ligado. Não, isso ainda é nada, não dá nada. Não, cara, tem que estar ligado. Rafa, eu não consigo me identificar com o Gideão e os 300. Os caras são muito destemidos. Quer saber de toda essa história qual me pegou forte? Foi lá no capítulo 9 a 11, depois que a galera vai, os 300 ficam, os outros vão embora, os midianitas, eles se juntam no vale, aí Deus pega e fala para Gideão no versículo 9 e 11 do capítulo 7, você está comigo ainda, amém? Ele diz assim, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça o arraial com o seu ajudante puro e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante puro. Quando ele disse, eu falei, não, peraí Deus, agora tu está de brincadeira. Porque tu acabou de mandar para casa 22 mil, que estavam tremendo de medo, mas agora no versículo 9, você fala para Gideão, ei Gideão, se tu ainda estiver com medo de atacar, desce ao arraial com o teu ajudante, então você ganhará coragem para atacar. Deus, peraí, 22 mil você mandou embora porque estavam com medo e o Espírito Santo falou, meu coração, não mandei ninguém embora. Mandei os caras que estavam tomando, muita confiança, mas os que estavam com medo não mandei embora. Olha o que ele fala no versículo lá, ele diz assim, ei, diga a quem está tremendo de medo que podem voltar. Versículo 34, não, perdão, versículo, qual versículo, gente? Versículo 2 e 3 do capítulo 7, versículo 3, ao povo, diga ao povo, a todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora. Ele não disse, tem que ir embora. Gideão estava com medo também, sim ou não? Sim ou não? Ué, Deus falou, se tu estiver ainda com medo, desce lá para ver, ouvir, ele desceu, se ele desceu, porque ele ainda estava com medo. O problema não foi o medo, o problema foi não ter ido até as últimas consequências. O problema é ter paralisado e ter falado, cara, eu tenho medo, eu tenho medo de ser inadequado, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de me entregar tanto e perder o controle. Eu tenho medo de fracassar tentando. E, cara, todo mundo que chega para mim e fala assim, Rafa, isso não deu certo. Eu falo, mas não deu certo, não deu, cara. Estamos juntos. Você já ouviu isso? É muito pior, cara, se arrepender de não ter feito do que ter feito. E, cara, eu vou dizer uma coisa para você, quando você vai na força de Deus, que quando um anjo se encontra com o Gideão, fala, vai na tua força, mas no próximo versículo diz assim, eu serei contigo. Você está comigo? Não, o problema não é ter medo, mas é deixar que esse medo te impeça de cumprir a vontade de Deus. Cara, a vontade de Deus não é que você viva de queda em queda. A vontade de Deus não é que você passe despercebido. A vontade de Deus não é que você seja só mais um no meio do rolê. A vontade de Deus é que você seja perigoso, cara. a vontade de Deus é que você seja que você seja alguém que as pessoas elas se assombram com Deus na sua vida, não com você. Acho que de repente ela cola do teu lado e você fala, cara, tem uma palavra de Deus para você. Ela fala, poxa, está doendo aqui. Fala, vamos orar agora. E não é sobre mim. Gideão, depois que está com os trezentos, ele desce, no contexto ele desce, ouve, os medianistas vão com medo porque um teve um sonho e o outro interpretou o sonho e falou, cara, é a espada de Gideão sobre a gente. E na hora de descer, na hora de ir para a guerra, que na verdade eles gritaram primeiro e Deus confundiu e Deus confundiu todo aquele exército, eles gritaram pela espada de Deus e de Gideão. O que significa isso? Nunca grite pela espada de alguém que não grita pela espada de Deus primeiro, cara. Não são os nossos planos, não são os nossos projetos, não são as nossas ideias. Quem é louco de sentar numa mesa e falar, vamos planejar aqui para ver se Deus abençoa a nossa vontade? Que doideira! Cara, quando foi a última vez que você viveu algo incrível com Deus? Quando foi a última vez que você falou, meu irmão, Deus veio forte, falou comigo e gerou resultado, transformação. Você precisa fazer o que a maioria não está fazendo, você precisa está inconformado e você precisa se tornar perigoso. Sabe, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6 a 10, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz assim, por esta razão eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus que nos salva e que nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, agora sendo revelada pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do seu Evangelho. por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O apóstolo Paulo fala eu sofro, mas eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que eu lhe confiei, o que o apóstolo Paulo confiou para Jesus que Ele ia guardar, a vida dEle. A vida dEle. Cara, sabe o que nos impede de nos lançarmos por completo? É a gente amar demais a nossa vida. A gente querer segurar com todas as nossas forças a nossa vida. Meu Deus! Alguém já ouviu falar em Jimmy, Eliott? Alguém sabe quem foi Jimmy, Eliott? Jimmy, Eliott? Foi um homem em 1920 e alguma coisa, se eu não me engano. Ou em 1950 alguma coisa, me perdoe se eu estou errando. Jimmy, Eliott foi um homem que ele se formou com honras no ensino médio e depois na universidade, uma das melhores universidades. Ele se formou sempre como um dos melhores da sua sala, glorificando a Deus através disso. E por algum tempo ele teve essa função profissional, mas o coração dele queimava por outra coisa. O coração dele queimava por missões. Deixa eu te dizer, eu não estou dizendo para você largar o que você está fazendo e fazer missão, meu amigo. Você vai fazer missão naquilo que você está fazendo, glória a Deus, a menos que Deus te fale. Mas a história conta que Jimmy, Eliott sentiu o coração dele queimar. E ele foi até os povos do Equador que não conheciam a Deus como missionário. E tinham tribos lá que eram muito primitivas, elas eram muito agressivas, canibais. Elas não tinham contato com o homem branco. A história conta que ele estudou grego, ele foi estudar com Spurgeon, não, perdão, Spurgeon é outro, Spurgeon é John Knox. E ele, depois que estuda o grego para tentar traduzir, alguma coisa para línguas nativas, ele vai com mais quatro homens. Você está comigo ainda, amém? Essa é a última história. Ele vai com quatro homens, ele monta as tendas dele do lado da aldeia. A história conta que quatro índios se aproximaram e fizeram contato com eles, eles receberam os índios com presentes, trocaram presentes como sinal de paz e os índios foram embora. Depois de alguns dias, esses índios voltam e eles atacam ao acampamento de Jimmy e Eliott e mais quatro missionários. E depois de alguns dias sem contato, mandam provisão aérea para tentar encontrar onde eles estavam e encontraram os corpos deles, flechados, atravessados por lança e por machado. E todos eles com suas armas na cintura. A história conta que Elizabeth e Eliott, esposa de Jimmy e Eliott, já tinha uma filha, a história conta que ela continuou o trabalho missionário com essa tribo e eles conseguiram ganhar essa tribo para Jesus. Você está comigo ainda? O homem que matou o pai dela de Imi e Eliott era um dos principais da tribo, matou o pai dela com uma lança. Alguns anos depois, quando ele se converte, ele se torna o líder da igreja da tribo. Mas a história continua contando que a filha de Jimmy e Eliott, depois que cresceu, quando ela foi ser batizada, ela escolheu ser batizada por esse cara no rio em que o pai dela tinha sido morto. O cara que matou o pai dela com uma lança, batizou a filha, isso é evangelho. Jimmy e Eliott, ele foi até as últimas consequências. Cara, ele podia ter sido o cara mais rico desse mundo. Quando chegavam para ele, falavam, cara, você está desperdiçando a sua vida. A história diz que Jimmy e Eliott tinha uma frase, ele diz, não é um tolo, aquele que deixa o que nessa vida não pode reter para ganhar o que naquela vida não pode perder. Eu não estou falando para você entregar tudo e ser missionário em um país, mas eu estou falando que você precisa ir até as últimas consequências, independente da área que Deus te colocou. mas você precisa se levantar, cara, e você precisa fazer o que os outros não estão fazendo. Você precisa ser inconformado com a maneira que você está vivendo e você precisa se tornar perigoso. Aquelas armas na cintura não eram para pessoas, eram para animais selvagens. Nenhum tiro foi disparado. porque ir até as últimas consequências é o que Gideão estava fazendo. Eu vou proteger essa colheita para que o inimigo não a domine nem que custe a minha vida. Eu não aguento mais, cara. Você pode se colocar de pé comigo, por gentileza. não importam os riscos ou as consequências, eu não deixarei que essa colheita seja roubada ou destruída. Mesmo que eu tenha que ser Samá, mesmo que você tenha que ser Samá, a Bíblia diz que Samá era um dos valentes de Davi, ele se colocou de pé num campo de lentilha e ele lutou sozinho contra os filisteus. Se você estudar a história, você vai saber que lentilha não valia nada. O que faz um cara se levantar e defender um campo que não tem valor? Fala, cara, para mim tem valor. Essa colheita, eu vou até as últimas consequências. quando eu era mais jovem eu vivia a vida com expectativa de que o Senhor falasse para mim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E com certeza essa vai ser a coisa mais incrível. Mas a minha motivação não é que ela mudou, ela acrescentou algo. Quando eu chegar lá, não é o que o Senhor vai dizer para mim, mas se eu vou conseguir ser verdadeiro em dizer algo para Ele, se eu vou conseguir olhar no rosto do meu mestre e eu vou poder dizer eu fiz tudo que eu podia, Jesus. Eu fui até as últimas consequências. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que essa é uma geração líquida, eu não acredito que a nossa geração é uma geração acomodada, que é geração micro-ondas, eu não acredito nisso. Eu não acredito quando os caras falam para mim assim, Rafa, não adianta, a galera não vai vir na reunião de oração, eu não acredito nisso. Eu não acredito quando o pessoal fala, não, a gente vai pelo evento, a gente não vai pelo evento, a gente vai pelo encontro. Eu acredito nisso, você está comigo? Toda vez que a gente está nesse culto, cara, eu peço para Jesus fechar essas seis portas e eu falo bem assim, leão da tribo de Judá, vem consumir a gente nessa noite, porque é melhor ser devorado por você do que servir de alimento para qualquer outro. Você está comigo? E cara, quando o Espírito Santo estava ministrando no meu coração essa palavra, dizendo, eu estou separando os meus ministros como o Gideão e os trezentos. Eu queria dizer para você, se você está com medo, não precisa ir embora. Gideão também estava. Você só precisa ir até as últimas consequências e eu te garanto que você vai descobrir que ele é seu pai, ele não vai deixar você cair. Mesmo que isso custe sua vida, sua popularidade. Você está feliz? quando eu falei para o Senhor, eu falei assim, mas hoje é uma noite de festa e Deus me falou, Rafa, hoje é uma noite de alistamento. Hoje é uma noite de recrutamento. E é por isso que eu pedi com muito amor aos líderes de Célula Jovem que sentassem perto, eles sempre podem sentar perto, a gente sempre pede que eles sentem perto, mas eles são acanhados, eles querem dar espaço. Eu queria fazer algo, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou forte ao meu coração, eu estava no meu quarto quando Ele ministrou o meu coração, eu vi nós como líderes aqui na frente, orando sobre todos aqueles que não aguentam mais, aqueles que não aguentam mais viver a vida do jeito que estavam vivendo. e eu vi a Sandra orando e impartindo sobre nós também. Mandei mensagem para a Sandrinha e falei, Sandrinha, minha banhada favorita, você vem hoje à noite? A gente vai encerrar a transmissão, eu queria abençoar você que está na sua casa, que você se sinta abraçado e amado, que você se sinta motivado a entrar no profundo com Deus e se preparar para essa grande colheita que vem, vigiando, atento, apaixonado. Legenda por Sônia Ruberti